Matheus Fernandes, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Diário News aqui da TV Diário do Sertão. Você saiu de Guarabira aqui na Paraíba, foi pra São Paulo. Eu pensei que você ia deixar a gente, ô Matheus, bom dia. Boa, rapaz. Dessa vez não, não deixo minha Paraíba por nada no mundo. Maravilha. Ô Matheus, como é que foi essa história aí de você sair aí de Guarabira, ir lá pra São Paulo e fazer essa surpresa pra sua grande amiga e também orgulho para nós, paraibanos, a GQ? Como é que surgiu essa questão de você ir lá no programa do Rodrigo Faro? Rapaz, foi uma surpresa pra mim também. Eu recebi uma ligação em cima da hora do pessoal da Record. Eles me convidaram pra fazer uma surpresa pra ela, né? Lá no programa do Rodrigo Faro, que vai ter uma matéria sobre a vida dela e finalizou comigo. Eles me mandaram uma proposta pra você aceita. Eu fiz aceito. Aceito à mesma hora. Eu não sabia de nada que ia acontecer. Não sabia como é que ia ser. Não sabia o roteiro. Só fui. Quando eu cheguei lá, na hora da gravação, teve que esperar até o final, que ia ser a parte que eu ia entrar. Aí foi lá o diretor, me explicou como é que ia funcionar, me explicou como é que ia ser. E eu fiz uma hora. Aí eles fizeram, olha... Nem posso falar muito ainda, mas... A gente vai fantasiar vocês de entregador. E você vai fazer uma surpresa pra ela. E aí eu fiz, vamos embora. E aí, como tá mostrando no vídeo aí, e quando sair o resto, aí a gente vai assistir junto, que até eu tô ansioso pra ver isso. Maravilha. Previsão, mais ou menos, de quando o programa vai ao ar, o Matheus? Amigo, pelo que me disseram, essa exibição aí vai ser na temporada de férias. Quando o Rodrigo Faro entrar de férias, aí vai começar a passar essas gravações. Ainda existem outras que ainda vão passar antes dessa. Então, acredito que só em dezembro que vai ao ar. É a primeira vez que você participa de um programa em rede nacional, Matheus Fernandes? Na verdade, não. Ano passado eu participei também da Eliana, com a mesma temática. E era sobre a GK. E me chamaram pra fazer uma participação. Muito... Eu tava falando aqui, antes de você entrar no ar, que eu acho muito legal essa sua amizade com a GK. Porque tem muita gente que, às vezes, tá no anonimato, que encontra ali um pessoal pra ajudar, pra dar apoio. E você foi uma das poucas pessoas que colocou o olho na GK e disse, ah, vou ajudar a montar uns vídeos aí, super legal, gravando uns vídeos aí. E, às vezes, tem pessoas que conseguem notoriedade, né? Que se tornam estrelas e, de repente, esquecem dos amigos do passado. E o que eu acho legal na GK é isso, né? Que mesmo hoje ela sendo uma estrela nacional, reconhecida, aparecendo em grandes programas de TV do Brasil, ela continua firme com essa amizade com você e ainda tem você como o editor principal dos vídeos delas, né, Matheus? É verdade, é verdade. Realmente foram muitos anos, né, Moisés? São muitos anos, né? A gente trabalha junto até hoje sobre internet, sobre trabalho. E aí virou uma complicidade muito forte, principalmente no começo, porque a gente passou por todos aqueles perrengues, tudo mais, e aí terminou fortalecendo muito a história da gente, né? Então, quando tem esses momentos, assim, na TV ou na internet, que vai contar a história da gente, veio muito o meu nome, né? Porque também fez parte do início. E aí o pessoal sempre lembra, sempre recorda. Maravilha. Pra você que é íntimo da GK, como é a GK? Ela é sempre aquilo ali, aquele furacão de alegria, porque ela é furacão. Ela está nos 220 volts, parece que todos os dias, todos os momentos. Ela é assim mesmo, em off, nos bastidores, sempre alegre. Ela tem esse sentimento mesmo de amizade, de gratidão, de fidelidade aos amigos, ou, Matheus? Sim, ela tem. Ela tem. Ela nunca deixa passar a data comemorativa, sabe, aniversário, essas coisas assim. Assim, ela tem os momentos dela de trabalho, como qualquer outra pessoa. Ela é uma empreendedora muito, 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 muito forte, muito grande mesmo. E ela sempre está lá, querendo trabalhar, querendo fazer as coisas dela. Ela nunca quer ficar parada. Ela sempre está trabalhando, sabe? Claro que tem dias ruins, tem dias chatos, tem dias estressantes, como qualquer outra pessoa, mas a essência dela é muito legal. Quais são três palavras que você hoje qualificaria de que, Matheus? Ah, meu Deus. Profissional, fiel, inteligente, muito inteligente. Ela é muito inteligente. Muito bem. Matheus, muito obrigado pela sua participação. a gente está correndo quanto tempo. Mas e Matheus Fernandes? Como é que está o Matheus Fernandes? Como é que estão os trabalhos? Eu sempre, quando eu posso, também estou acompanhando seus histórios. Eu vejo você correndo para lá, correndo para lá, participando de encontros e tal. Uma vida de famoso já, não é, Matheus? Ah, famoso não, mas eu estou na luta. Graças a Deus, 2021, foi um ano muito bom para a minha carreira, foi um ano muito bom profissionalmente para mim. Apareciam muitas oportunidades de trabalho, estou lutando, estou batalhando bastante, fazendo o meu corre, para a gente poder estar crescendo cada vez mais. Nascei meu curso esse ano, vou começar com cursos presenciais, estou com vários projetos aí que vai começar, estou com outros projetos que já começaram, estou muito, muito feliz mesmo. E fico muito feliz com vocês, dando essa visibilidade para os artistas locais da gente. Maravilha. Matheus, para a gente finalizar a nossa entrevista, a segunda de muitas outras que irão acontecer, se assim Deus o permitir, creio, eu gosto muito de incentivar, de fomentar os jovens, principalmente você que é paraibano, que é lá de Guarabira, que está tendo projeção nacional. Eu fico assim, nossa, eu fico muito feliz e contente quando eu vejo gente nossa conseguindo, conquistando com profissionalismo, com garra, com determinação, um espaço que é tão concorrido lá no sul e sudeste. Mas para a garotada que está acompanhando você agora, os jovens, as meninas e os meninos, principalmente, que estão começando agora nas redes sociais, no Instagram, principalmente, quais são as dicas, dê três dicas hoje importantes para quem está começando hoje nas redes sociais, Matheus. Primeiro, estude um pouquinho sobre a internet, o que isso quer dizer, falei isso da outra vez. Faça o que você goste, escolha um ramo que você goste na internet. Segunda coisa, sempre queira fazer diferente dos outros, porque na internet, ela sempre se renova. Então, se você continuar na mesma coisa na internet, você vai ser ultrapassado por alguém que vai fazer mais legal, mais engraçado que você. Então, sempre tente fazer uma coisinha diferente, colocar o seu toque, colocar uma coisinha que tenha o seu nome no meio, tá certo? E outra coisa, seja você mesmo, se divirta brincando, cantando, se divertindo, trabalhando na internet, porque as pessoas gostam de espontaneidade. O dom da internet é esse, é que você pode ser você mesmo, que não tem regras, entendeu? Então, você pode ser você mesmo, que as pessoas vão gostar. Tem público para todo mundo, se você quer fazer almoço, se você quer cantar, se você quer fazer culinária, não importa. Tem público para todo mundo, porque a internet é muito grande. Então, só seja você mesmo, e persiste, persiste muito. porque trabalhar na internet é um trabalho como qualquer outro. Tem dias bons, tem dias ruins. É como trabalhar na TV, é como trabalhar em qualquer lugar, é um comércio. Tem dias bons, dias ruins, dias mais ou menos. Então, persiste, que vai dar certo. Matheus Fernandes, influenciador digital, produtor audiovisual, de muitas estrelas, do mundo pop nacional. Obrigado, meu querido, um abraço para você, até a nossa próxima entrevista. Obrigado, e honra. Valeu, um abração, boa sorte, torço por você. 10 horas e 2 minutos, final do programa Diário News, de hoje, da semana, o nosso muito obrigado, e deixo você, na curiosidade, para as novidades, do Diário News, da próxima segunda-feira. Aguardo você. Diário News, jornalismo interativo, dinâmico, independente. Vem comigo, porque aqui, você tem muito mais. Excelente final de semana, para vocês. Tchau, tchau. Agora, na TV Diário do Sertão, Diário News. Diário News.